Vivo pra galera! É Gaia, se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Olha que eu já tomei remédio e não adiantou Dor de cabeça não passou Já tomei remédio e não adiantou O que é que eu faço? Eu dou dor, se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia É Gaia, é Gaia Se a cabeça tá doendo eu já falei que é Gaia